Vem tomar corote na boquinha no piseiro do chapanês A mina gostou de mim e logo deu o bote Mas ela tava, era de olho meu corote Aqui champanhe não estoura não A gente brinda é com corote na mão Tem o sabor que você quiser E nessa brincadeira ninguém vai ficar de pé Corote, corote, olha o corote Ela abre a boquinha e eu vou botando corote Corote, 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 corote Ela abre a boquinha e eu vou botando corote Corote, corote, olha o corote Ela abre a boquinha e eu vou botando corote Corote, 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 corote Se for do meu agrado eu dou um cheiro no cangote Hoje é dia de farrear Vem curtir com a gente até o sol raiar A mina gostou de mim e logo deu o bote Mas ela tava, era de olho meu corote Hoje é dia de farrear Vem curtir com a gente até o sol raiar A mina gostou de mim e logo deu o bote Mas ela tava, era de olho meu corote A de champanhe não estoura não A gente brinda é com corote na mão Tem o sabor que você quiser E nessa brincadeira ninguém vai ficar de pé Corote, corote, olha o corote Ela abre a boquinha e eu vou botando corote Corote, 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 corote Ela abre a boquinha e eu vou botando corote Corote, corote, olha o corote Ela abre a boquinha e eu vou botando corote Corote, 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 corote Se for do meu agrado eu dou um cheiro no cangote Forró chapanesco Um dia desse eu tava meio chapado E saí desinvestado e fui parar no cabaré Dizem que lá eu já cheguei chegando E pro quarto eu fui entrando é logo com duas mulher Passou os nove meses e deu um B.O. danado No ratinho eu fui chamado pra fazer o B.N.A Chegando lá foi aí que o pau quebrou O cacete desceu e a zoeira começou Balança que vai, balança que vem O ratinho falou que eu sou o pai do neném Balança que vem, balança que vai Aqui o cacete come, filho não fica sem pai Balança que vai, balança que vem O ratinho falou que eu sou o pai do neném Balança que vem, balança que vai Aqui o cacete come, filho não fica sem pai Um dia desse eu tava meio chapado E saí desinvestado e fui parar no cabaré Dizem que lá eu já cheguei chegando E pro quarto eu fui entrando é logo com duas mulher Passou os nove meses e deu um B.O. danado No ratinho eu fui chamado pra fazer o D.N.A Chegando lá foi aí que o pau quebrou O cacete desceu e a zoeira começou A piinha pode ser dele né O cacete desceu e a piinha dele tá na cara que é a cara dele Esse é a cara dele né Balança que vai, balança que vem O ratinho falou que eu sou o pai do neném Balança que vem, balança que vai Aqui o cacete come, filho não fica sem pai Balança que vai, balança que vem O ratinho falou que eu sou o pai do neném Balança que vem, balança que vai Aqui o cacete come, o filho não fica sem pai Rafa esse bigode, ratinho Por causa de uma cachaçinha à toa Arrumei esse problema de todo Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Ver você sofrendo por aí é muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Ver você sofrendo por aí é muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco Uma noite no forró é muito pouco Borrar a maquiagem tudo é pouco Ficar desesperado é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco Eu te avisei, é Eu bem que te alertei Não pisar em mim, não maltratar meu coração Mas não foi bem assim, veja bem Olha o que aconteceu Você pisou em mim Abusou, abusou, abusou Olha só você querendo namorar Se liga menina, você só foi me magoar Pisou em mim, me deixou sem chão Abalou as estruturas do meu coração Se liga, fica boazinha Bebe a tua pinga e fica bem tranquilinha Me deixa que hoje eu tô de boa Não quero confusão Hoje eu tô tranquilo, vou cantar meu porrozão Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Ver você chorar lá no cantão é muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco Uma noite no forró é muito pouco Borrar a maquiagem tudo é pouco Ficar desesperado é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco Eu te avisei É o bem que te alertei Não pisa em mim, não maltrata meu coração Mas não foi bem assim Veja bem, olha o que aconteceu Você pisou em mim Abusou, abusou, abusou Olha só você, querendo namorar Se liga menina, você só foi me magoar Pisou em mim, me deixou sem chão Abalou as estruturas do meu coração Se liga, fica boazinha Bebe a tua pinga e fica bem tranquilinha Me deixa que hoje eu tô de boa Não quero confusão Hoje eu tô tranquilo, vou cantar meu porrozão Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Ver você chorar lá no cantão é muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco Uma noite no forró é muito pouco Morrar a maquiagem, tudo é pouco Ficar desesperado é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco Alô, é da rádio? Você é da rádio? Eu queria mandar uma música pro meu sobrinho Meu sobrinho, pendrive Pendrive? É Mas que nome é esse? Pois é, meu irmão colocou o nome dele de pendrive E ele gosta muito de chorar Aí eu queria mandar uma música pra ele E que música você quer mandar pra ele? Queria mandar aquela, Chora Pendrive Chora Pendrive? Mas essa música não existe Existe sim, essa aqui, ó Chora Pendrive Chora Pendrive Aumenta aí o som e deixa bater o grave Chora Pendrive Chora Pendrive Arregaça aí o som e deixa focar o grave Chora Pendrive Aumenta aí o som e deixa bater o grave Chora Pendrive Chora Pendrive Arregaça aí o som e deixa focar o grave Meu pendrive lá no som tá tocando o batidão Mas eu carreguei também umas modas do Tião Lá pros lados de Goiás O que manda é o sertanejo Mas em Minas Gerais é o swingão do chapanejo Chora Pendrive Chora Pendrive Aumenta aí o som e deixa bater o grave Chora Pendrive Chora Pendrive Arregaça aí o som e deixa focar o grave Chora Pendrive Quero ver falar que tá com o disco arranhado E que coisa acabou e nem deu pra perceber A onda agora é pendrive Ninguém quer ouvir ceder Dizem que o trem arranha Acaba fácil demais O sucesso do chapanejo Cada dia aumenta mais Chora Pendrive Chora Pendrive Aumenta aí o som e deixa bater o grave Chora Pendrive Arregaça aí o som e deixa focar o grave Alô moçada Bota o pendrive no chapanejo tocar O volume nos cento e oitenta e acaba mudando Segura, 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 segura Quero só fazer uma pergunta pras gatinhas de Materlândia Vocês querem água com açúcar ou o meu amor? Então canta comigo pra ficar gostoso Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar ou o meu amor? E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que tem o açúcar E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto